Tradição, cultura, gastronomia e história. É na pequena Zambuja, em Pedras Grandes, que o povo desta terra luta pelo resgate da história e a preservação das origens. Porque foi na fundação deste belo cenário de lindas paisagens e cachoeiras que em 1877 nasceu a cultura italiana. E para valorizar a tradição é que será promovida mais uma edição da Festa Nacional do Vinho Gate. Vamos ter o Tomo da Polenta, que é bem conhecido, os Amites de La Polenta, de Uruçanga. Vamos ter a equipe do Chef Miller fazendo toda a parte da gastronomia e acompanhada do bom vinho, o Vinho Gate, que só terá lá em Zambuja. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas passem pelo evento, que além das festividades açorianas, conta com uma programação de shows musicais para o público durante os três dias de evento, que pode ser acessada no site www.pedrasgrandes.sc.gov.br. Somente as crianças que gostam bastante da gente, reparam bastante na gente vestidas de rainha e princesa, isso é o mais importante para nós, representar a nossa cultura e a nossa cidade. É gratificante estar lá recebendo as pessoas e vamos estar de braços abertos para receber todo mundo. Acesse o nosso site www.pedras.com.br